E aí meus queridos mais um dia aqui no rei das capotas equipando as melhores picapes do mercado olha que top aqui finalizando aqui uma Ford de uma America onde nosso time tá instalando aqui a capota elétrica tá fazendo ativação dos vidros vários itens aqui aqui a F-150 já finalizamos e também a Rampeja aqui que colocou capota dobrável película filme muitos outros acessórios esse vídeo aqui vou falar da F-150 onde instalamos aqui ó a capota elétrica um item bem procurado os clientes de F-150 curtem bastante esse cliente aqui ó dá para perceber né ele é do interior pega bastante poeira pega bastante interpédios aí no dia a dia chuva sol poeira e aqui ele resolveu colocar conosco aqui a capota elétrica quebra um item original né esse produto aqui também é vendido pela Ford fácil aplicação e já vem os kits tudo certinho pronto para instalar para Ford F-150 e sem perder a garantia galera que é tudo chicote dedicado tudo conexão sem qualquer tipo de adaptação seu manuseio bem fácil tem um controlinho aqui cadeadinho fechado cadeadinho aberto a capota desliza os cuidados que tem que ter sempre é com a lubrificação dessa área aqui né a instalação ó tudo bem os agentes aqui vem os escoamentos né onde a água desce já joga ali no ladrão original ele acende esse LED aqui logo que você abre a capota ele acende esse LED que você pode ligar e desligar aqui apertando o asinho também veda 100% contra a água ou contra a poeira ah o segredo da poeira tá aqui ó esse kit que a Queco desenvolveu de borrachas que fazem essa vedação que entra muita poeira entre as lanternas e essa parte de baixo aqui então a Queco se preocupou e mandou esse kit de borrachas para fazer a vedação para não entrar a poeira pelo pelo quadrado a capota veda legal e aí com esse detalhe aqui a mais faz a vedação 100% aproveitando vou falar também desse tapete de caçamba que colocamos aqui dedicado para ela também uma caçamba grande como essa às vezes tem uma bolsa tem uma mochila lá no começo da caçamba e você tem que mergulhar para pegar então agora você tem esse puxador aqui você traz até você o que tá lá no fundo da caçamba te ajudando na hora de pegar além de proteger toda essa parte do fundo aqui da caçamba às vezes a gente vai carregar um produto muito pesado muito sujo ou que pode arranhar a caçamba você pode colocar aqui que vai se for detonar vai detonar o tapete do tapete não é fraco não material bem bem robusto forte entendeu para aguentar aí pancada aí pode colocar as coisas com tranquilidade legal galera nesse carro aqui eu ainda coloquei mais outros acessórios eu coloquei aqui também o antifurto do step e também das rodas bem legal e finalizei com a película protetora da tela multimídia aqui eu coloquei uma proteção ppf na tela no brilhante e agora tá protegendo essa telona aqui que a Ford caprichou aqui na f-150 é uma película que ela regenera né com calor e ela protege toda a tela evitando aí às vezes aquele risco da hora da limpeza né vai passando a flanela vai passando algum produto aqui que pode riscar a tela e com a película protetora é a mesma proteção que a gente dá nos nossos celulares vai proteger a tela e não vai detonar beleza galera esse foi o serviço finalizado aqui na Ford 150 e ainda temos vários outros produtos ainda temos aqui para ela o desbloqueio da central multimídia nós temos soleiras das portas o item bem procurado aqui também soleira das portas e com certeza vai pintar mais acessórios produtos que a gente vai ter aqui na nossa loja beleza galera vou finalizar o vídeo quiserem conhecer mais produtos mais peças conhecer mais sobre a nossa loja vou deixar nosso site aqui reidascapotas.com.br onde você encontra esses produtos e também vou deixar nossos contatos aqui de Facebook também de Instagram e nosso contato do WhatsApp onde passamos orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com nosso time galera agradeço muito por assistir nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu